Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, vou responder algumas perguntas aí pra vocês, valeu? Fiquem ligados. Tá um barulho aqui. Ah, fala pra ele que ele pede o pessoal fazer barulho. Falei na hora que a gente foi responder, o cara começou a fazer barulho. Tem meninos aí surgindo com muito talento, grandes promessas que podem se tornar craques no futuro. Temos aí Vinícius Júnior, que tá no Real Madrid, Paquetá também, que tá no Flamengo. Grandes clubes querendo ele também. Então acho que grandes promessas aí que podem se tornar grandes jogadores no futuro. Os dias de hoje, eu não acompanho muito a Copa São Paulo, é mais difícil de acompanhar. Eu acompanhava bastante antes, mas hoje eu já não consigo acompanhar mais. Pelo fato da minha vida aqui, né? Às vezes tem o jogo, treino, então às vezes não dá pra acompanhar. Olha, eu acho que se manteve. Na minha época pra cá já tinham grandes jogadores, grandes talentos que estavam surgindo. E como eu disse antes, no Brasil sempre surgem novos talentos, continuam surgindo. E é uma fábrica de jogadores, né? Com um potencial muito grande. Então, na minha época, acho que e hoje, basicamente, é o mesmo nível. Sempre tá surgindo jogadores com muita qualidade. A pergunta... Se eu sinto de vontade de disputar o Campeonato Brasileiro novamente, é uma pergunta difícil, assim, porque... O meu objetivo é continuar aqui, né? Na Europa, e não sei ainda onde eu vou encerrar a minha carreira, se vai ser na Europa, se vai ser no Brasil. É claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato importante, um campeonato difícil também de ser disputado. Um campeonato bem competitivo, então, se voltar ao Brasil, é claro que vou disputar. Mas o meu pensamento não é voltar ao Brasil, o meu pensamento é de permanecer na Europa, até mesmo de encerrar a carreira por aqui. Se eu tenho vontade de disputar uma Libertadores, sim, a Libertadores é um campeonato importante, nunca disputei. É importante disputar uma Libertadores, conquistar uma Libertadores, acho que no currículo do jogador é importante. Mas se eu for encerrar minha carreira na Europa, não vai ter como disputar uma Libertadores. Então, ainda não sei, mas quem sabe ainda tenham 30 anos, tem muito tempo ainda para que possam acontecer muitas coisas. Então, seria bem legal disputar uma Libertadores. Como é que é o nome? Q&A? Q&A. Q&A? Nossa, o inspirador aquele ali é antigo, hein?